Hoje no quadro é de graça, vamos conhecer o ProVida, um projeto da Unopar. Idosos recebem orientações sobre saúde, participam de atividades físicas e se divertem. Risada aqui é remédio que ajuda a sarar. É um sinal de que o humor anda muito bem. Nesta sala, antes de começar as atividades, eles medem a pressão. 12 por 7. Ah, lá ótimo. Se estiver alterada, é bom ficar de olho. 14 por 9. Na verdade está no limite da normalidade ainda, 140 por 90. Apesar dela ter ficado em repouso 10 minutos, ela disse que veio correndo. Então talvez ela ainda esteja muito agitada. Fez estripulida, dona Nils? Pois. Comi salgado. E veio correndo. Vem correndo. 5 minutos para a minha casa aqui. Dali os idosos seguem para a quadra, onde vão se exercitar. O frio não incomoda. A dancinha logo aquece o corpo. A dancinha logo aquece o corpo. E funciona assim. No 3, tem que soltar a colher de pau para o parceiro pegar. O exercício testa também o reflexo. Mas nem todo mundo está fazendo certo, professora. Vou dedurar aqui, estão fazendo errado. Não acredito. Estão fazendo errado. Não acredito. Vamos ver. Vamos ver. Não. Esquece a sua. O que você tem que pegar? A dela. Então esquece. Será que a dupla aprendeu? Um, dois e chá. Parabéns. Deu certo agora. Você desculpa ter deturado, né? Imagina. Que isso? E as atividades não param por aí, não. Tem exercício que simula basquete. Esse outro, com uma garrafa pet cortada e uma bolinha, eles criaram uma brincadeira. E também fortalecem a musculatura. As atividades foram montadas pensando na melhora de algumas limitações que surgem com a idade. Brincando, eles desenvolvem coordenação motora, memória e agora é a vez do equilíbrio. O grupo é formado por 30 idosos e acompanhado por uma enfermeira, professores de educação física e estagiários. Todo atendimento é de graça. Basta procurar a Unopar que fica no Jardim Pisa, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 8 da manhã. Muitos chegam aqui com histórico de depressão, hipertensão, de abandono social. E aqui no projeto, eles encontram não só um exercício físico que vai melhorar a sua capacidade funcional, melhorar, dar a eles independência, mas também toda essa afetividade, toda essa alegria que você acabou de presenciar aqui. Como é que é participar desse projeto, Ana Maria? Legal, 11 anos já, desde que começou que eu estou aqui. É muito bom, eu senti a dormência nas mãos, nas pernas, aquele peso, acabou tudo, e hoje para estar tudo leve, graças a Deus. E recebeu o carinho das amigas aqui também? É legal, esquece tudo os problemas também, né? Bom, muito legal, eu gostei muito, né? Não quero sair daqui nunca, vou ficar até o fim. Boa noite, 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 boa noite. Se você está em casa com cobertor com frio e idoso e se interessou em participar dessas atividades, pode procurar o Nopar na Rua Marcela, no Jardim Pisa, ou então ligar para o 33717823. Rua Marcela, no Jardim Pisa, 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 no Jardim Pisa